Bom pessoal, agora eu vou fazer aqui a parte da cama de casal da L200 Camper, vou fazer o assoalho aqui onde vai apoiar o colchão e vou fazer com a chapa de madeira de naval, então eu já risquei aqui, vai ficar com 1,47 por 1,80m, então não é bem, uma cama de casal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Depois da chapa recortada, eu encaixei ela aqui, você pode dizer que ela ficou bem acomodada, aí eu vou marcar os encaixes aqui porque ela vai ter que subir, subir aqui em cima, então eu vou ter que tirar os encaixes aqui. Depois que ela chegar aqui, ela vai ficar com uma beirada ali e deu um acabamento, uma lexadeira, deu um acabamento aqui. E aí, eu já fiz um risco aqui, mas eu não tenho certeza ainda, por isso que eu não cortei. Então eu vou, depois que eu encaixar lá, eu venho em risco de novo ela. É um processo, um processo complicado, né? É que você tem que colocar a chapa, tira a chapa, coloca a chapa, tira a chapa, mas se não for assim não fica bom. Beleza? Vamos mostrar aí. A chapa está no lugar. A chapa está no lugar, se eu não encaixo, ficou bom. Mas não vai, né? Se quiser depois aqui, a gente vai passar a cola aqui, vai ficar completamente. E aí, eu vou agora aqui dentro, vou marcar a sobra. Essa sobra aqui, ó, eu vou tirar fora. Vou marcar aqui por baixo. E aí, eu vou tirar fora, eu vou tirar fora, eu vou tirar fora. E aí, eu vou tirar fora. E aí, eu vou tirar fora, eu vou tirar fora. E aí, eu vou tirar fora. E aí, eu vou tirar fora. E aí, eu vou tirar fora. Vamos lá. 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 Vamos lá.